Cara, é muito louco o cara que trabalha com um produto, cara, porque isso aqui cada um é um filho seu, né, velho? Tipo, o seu olho brilha até, tipo, você pega no produto, traz aqui, mostra pra câmera, chegou com a caixa, eu filmei você, depois você vê no Instagram lá. Chegou com a caixa debaixo do braço, eu acho, cara, do caralho isso, velho, de verdade. Obrigado, obrigado. Muito legal, muito legal. No serviço também. Não, no serviço também. No serviço também. Você vê o resultado, né? Você vê o olho do cara, o resultado ali e tal, o processo como um todo. Uma campanha, você vê, é, eu acho que é isso, cara, se você, tudo, tudo conecta, tudo conecta, não adianta o know-how se você não tem, eu ainda brinco também que tem um sangue, brilho no olho e sangue no outro, porque, tipo, tem que tá, tem que tá, cara, porque se você tiver só brilho, você fica sentado e falando, porra, tá iluminando, né? Se você não tiver sangue, você vai com o desespero pro mercado. Fala, pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte, hoje diferente, Jairo. Diferente, cara, hoje com uma pizza diferente, velho, um queijinho, um queijinho, um parme, o que é um parmesito, é um promozito, cara, hoje esse cara vai contar a história dele, como que ele fundou essa empresa, participou do Shark Tank e tudo mais, cara. Cara, várias histórias, botei um palco no backstage aqui, dá uma segurada pra apertar o rec e chamar esse cara, velho. Mas, eu não sei se você ia chamar, não, mas eu queria falar da nossa canequinha antes, velho. Olha a canequinha nossa, que tamo diferenciado, mas vamos chamar ele lá, que se eu cortei você, eu cortei, mas vamos chamar então, vem pra cá. Bru, batô, diretor comercial e fundador da Parma, ele é, velho. E amigo de longa data também, né, velho. Pô, Jairo, conheço todo mundo, cara. Obrigado, cara, obrigado por ter vindo. O vídeo é amarelo por causa de você, velho. Valeu. Você tem uma mensagem no WhatsApp, trocar uma segurinha. O produtor falou, o look de hoje é amarelo, cara. Então, obrigado por aceitar esse convite. Imagina, eu que agradeço desde já o convite. Obrigado mesmo. Sensacional. Batou conhece você quanto tempo, bicho? 20 anos já? 20 anos, calculo eu. Puta, tamo velho. Vamos fazer um brinde aí, então. Vamos fazer um brinde. Ó a canequinha aqui, ó. Ó a canequinha, assim, de perfeição. Ô, YouTube, ajuda a nós, ajuda a entregar a nós aí. Cara, eu era cliente da sua empresa e não sabia que era sua. Olha o tamanho do seu produto. Fico feliz em saber, essa é a ideia. Muito legal, cara. Essa é a ideia. A repercussão tá começando a criar corpo do gênero, começando a caminhar pra onde a gente quer, né? Legal, legal, legal. Trabalho de longa data, sem dúvida. Show. Eber, vou começar com tudo aqui. Por favor. O Batou tá lá em casa. Enquanto você vai começar, eu tô com vários bueiros assim, né? É, eu imaginei que era da música, né? Olha o crack, olha o crack, ó. Olha o crack. Ó, grato pro paguinho dele. Maravilhoso. Sensacional. Ó, Batou, conta pra gente aí, cara. Como é que começou a sua aventura aí na... Hoje Parme, mas foi Parmesito, mas... Exato, exato. Como é esse lance aí? É, a Parme, a gente vai completar cinco anos agora, no final do ano, de fundação. O que eu digo, né? A gente tá começando a levantar, a gente tá engatinhando, começando a criar corpo, começando a ganhar respaldo de mercado. A gente já usa um termo que a gente fala que é uma empresa jovem, a gente tem como missão produzir e comercializar alimentos inovadores, atendendo e superando a expectativa do maior número possível de consumidores. Então, com esse conceito, a gente vem ganhando espaço e notoriedade no nosso mercado. Mas começou lá atrás, cara, com o Parmesito, começou quando eu cheguei em Sorocaba, aos 13 anos. Eu venho de uma cidade chamada Cruzeiro, né? Quando eu tinha 13 anos, eu me mudei. Cruzeiro é São Paulo ainda, divisa com Rio, com Minas, mas é São Paulo. Quando eu me mudei pra Sorocaba, lá em Cruzeiro é muito comum, carrinhos de pipoca nas esquinas, nas saídas das escolas, nos eventos, carrinhos de pipoca que vendem a pipoca com o queijo parmesão, um queijo grande, assim, salgado. Um quadradão, assim. É, frito, ele é frito em gordura de porco e tal, mas é muito bom a combinação de sabores. E quando eu cheguei em Sorocaba, me surpreendeu o fato disso não existir na cidade. Uma cidade sete vezes maior, não ter um produto daquela aceitação que existia lá em Cruzeiro. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui pro mercado, eu cresci, eu trabalhei sempre na área comercial, é a minha expertise, é o que eu gosto de fazer, é o que eu fiz durante toda a minha trajetória até então, né? Tive que aprender muita coisa agora com a Parme. Mas, e aí chegou um momento da minha vida que eu me dediquei, eu falei, pô, e se eu fizer, eu criei, eu cheguei a criar uma marca de carrinho de pipoca, eu queria franquear isso, fazer mini franquias e vender pra eventos, vender pra estacionamentos, eventos em geral. E aí quando eu desenvolvi a marca, a ideia era o carrinho de pipoca com queijo, exatamente, e porém começou a surgir muita pipoca gourmet no mercado, lembra dessa fase que pipoca começou a aparecer em vários canais e tal? E aí eu brequei a pipoca e segui no desenvolvimento do queijo. O parmesito, que na verdade não tá aqui. O parmesito é um queijo parmesão desidratado e assado, cheguei depois de muito tempo e com ajuda de várias pessoas também, na receita ideal. Então o parmesito surgiu em 2016, ao término de 2016, e com o parmesito a gente ficou um ano e meio só produzindo, né, filho único. E aí entendendo o mercado, o parmesito era numa caixinha também, é numa caixinha também de 60 gramas, e entendendo o mercado a gente logo de cara entrou nos grandes de São Paulo, tipo Ita, Lima, Arche, a gente teve uma recepção muito boa por parte dessa galera. Só que faltava coisa, um produto só não ia dar conta. E o provolone desidratado já é um produto que tá no mercado há mais tempo, ele já tem uma certa... Uma história. Ele já tem uma história, embora muita gente ainda não conheça, é isso que a gente vai explorar também, né, como empresa, mas ele já tem uma história. E aí a gente, pô, tá no mesmo canal, por que que a gente não vai na linha do provolone também? Começamos a desenvolver provolone, no começo trazia de outro fornecedor, rebendia, começamos a produzir, começamos a produzir tradicional, trazer o temperado, começamos a fazer teste, produzir o temperado, e aí a família foi crescendo e a gente definiu a parme, que já é a nossa razão mesmo, razão social inclusive, a gente definiu a fantasia como parme alimentos a mãe de todos os produtos. É aí que a gente tá realmente agora segue ampliando a família e atendendo as frentes do varejo com os produtos que a gente... Alguns dos produtos que estão aqui, né, em supermercados, em pórios. A gente vem na linha do Agranel também, que tem muito público fit de lojas de produtos naturais, é onde a gente tem uma aceitação muito boa, né, são vertentes diferentes, né. O público... O cara que toma uma cerveja ali, o cara que tá aqui comendo maravilhosamente, que é bom, é difícil parar de comer aqui, e o cara que tá ali no low carb porque é 40% ou menos gordura. Menos gordura, é rico em proteína, é sem glúten, é sem conservantes. É rico em proteína também? Tem, tem. O queijo em si, ele já é rico em proteína, né, e a gente tira a caloria dele, então ele tem vários prós nesse aspecto. Ao mesmo tempo, a galera do etílico, a galera da cerveja, os sommeliers de vinho, recebem também muito bem o produto. Então são dois paralelos que a gente tenta conciliar essa comunicação pra que a gente tenha a recepção do público, tanto no canal Fit, que já são as lojas de produtos naturais que a gente trabalha, quanto no varejo, de modo geral, em cervejaria, supermercados, que é o público mais voltado pro petisco. Maravilha. Pô, Batu, a sua história é muito boa. Vou dar um resumo rápido aqui pra ver se tá claro pra mim, pra essa galera. Então surgiu lá com o Parmezito. Correto. E aí depois veio a Parme, que já era uma coisa. E eu te perguntei aqui nos bastidores, a minha preocupação quando eu vi esse nome, porque Parme é muito bom, né, e Parme, tem de Parme, Parmalat, isso aqui é a primeira pergunta que eu fiz, cara, você conseguiu o registro dessa marca? Conseguimos. E foi muito louco, né, porque é um puta nome, meu. É um baita nome, muita gente fala isso, principalmente a galera do marketing, né, dá esse feedback positivo pra gente. A gente teve contestação na época de uma marca já famosa, mas é de embutidos. Legal. E aí a gente entrou lá com uma réplica e demonstrou que a gente não é a área de trabalho nossa, a gente não quer trabalhar na linha de embutidos. E obteve o ok. Então a Parme tem autorização pra usar o nome, inclusive o próprio Parmezito, provozito. Pô. E aí também já estão registrados. Maravilhoso. E cara, eu queria que você falasse, porque assim, a gente lida com vários públicos aqui e às vezes o cara não tem a preocupação de registrar a marca. Você sentiu uma diferença? Como que você viu, ou não sei se você tinha isso, ou já tinha claro que você precisava registrar. Falasse pra nós desse processo que às vezes é muito rico, porque o cara tá lá surgindo e o cara faz uma marca e o cara daqui a pouco vem outro e registra. Como que... Me dá a sua história dentro desse cenário. Falou tudo, Heber, eu acredito assim, principalmente se tratando de um produto onde você tem um conceito, que você tem, quer construir um valor, você quer, eu acho que é, se não primeiro, um dos dois, três primeiros passos é você ter a certificação, é você ter a validade do nome, que você realmente pode usar o nome, no mínimo em âmbito nacional. Então eu considero extremamente importante, repito, principalmente se tratando de produto diferenciado, de produto de valor agregado, você tem que começar da maneira certa. É sempre... Você começou certo, vai dar certo. Recomendado, começar do jeito certo, perfeitamente. Dara, dara, muito legal, cara, muito bom. Aí dá uma seriedade também. Exato, passa, exato. Não tanto assim, burocraticamente falando, porque é uma burocracia meio pesada esse movimento, mas dá uma seriedade pra própria empresa, tudo que envolve ela, né? Pô, você já começou certinho. E outra, o que me chamou muita atenção, cara, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o produto era seu. Quando você foi no Shark Tank, a gente vai falar sobre isso. Legal. Mas, puta, é do batô, cara, que legal, enfim, né? E você sempre, cara, pelo que eu componho você nos LinkedIn da vida aí, o cara é super ativo no LinkedIn, essa preocupação, cara, com o logo, igual o cara veio ver com a Polo aqui e tal. Não, e a embalagem já, é muito linda, muito legal. O logo por si só é muito bonito, sabe? É simples, objetivo, direto e representa muito a marca de vocês e você sempre teve esse cuidado, né, cara? Então, assim, o que a gente vê como agência, às vezes, eu e o Ever, a gente faz reunião o dia inteiro, assim, numa tocada, perguntas longas, tá? Mas beleza. Só pra contestar exato. É porque às vezes os empresários estão preocupados tanto com o Excel, cara, que esses elementos são fundamentais porque é o ponto de contato com o seu cliente, né, cara? E aí você fala do Granel, que esse produto que você está desenvolvendo agora, essa embalagem, né, cara? Queria que você, dentro desse pool de coisas, você está condensando uma nova embalagem, a importância desse ponto de contato com o cliente, né? É, só pra complementar, muita gente consumiu já o produto dele e nem sabe que é dele, É, porque é por conta da marca, por conta disso que você está fazendo, que é um desafio aí, talvez, que você vai enfrentar daqui pra frente agora. A gente, eu amo Sorocaba, né? A gente ama Sorocaba, mas a gente não pode deixar o nosso produto bairrista. A gente quer, realmente, e a gente tem, exato. Então, assim, um trabalho bem feito, a médio e longo prazo, a princípio, né, a gente sabe que a curto prazo, sempre vai trabalhar a curto prazo, essa não é a ideia. Cara, é o poder da marca em si, é o famoso equity, é você olhar lá na frente e falar, pô, a Parme Alimentos, que é fonético, é o nome e tal, já já está entrando numa linha, ampliando a família de lácteos em geral. De repente, a gente já tem alguns potes que estão sendo lançados ainda nos próximos dois meses, mas a gente tem a ideia também de partir pra linha de gerado, a gente tem a ideia de ter alguns outros produtos que vão realmente trazer a gente com propriedade pro mercado, dar mais consistência pro nosso nome. E a gente já está, né? A gente já está presente em vários clientes, a gente tem muito mais o que conquistar, é óbvio, mas ampliando a família de produtos no cliente, a gente vai gerando equity, vai ganhando essa força. É, ganha o corpo e a partir do momento que você ganhou o corpo, você fortaleceu a marca, fortaleceu a marca, meu, aí ganhou referência no mercado, Brastemper Brastempo. Coincidentemente, vale a pena ressaltar, já recebi contato agora nos últimos 15 dias de uma marca de expressão mundial, tipo, falando em co-branding. Olha que legal. Pô, assim, claro, trabalhar a princípio, não sei se estadualmente, nacionalmente, mas já é uma marca que está no mercado ali. Vai fazer uma colada, vai, pô, sensacional. Então, são possibilidades. E aí, o que que traz isso? É o dia a dia, é a marca bem exposta no PDV, é a mídia social sendo bem trabalhada, não só a minha, como LinkedIn, mas óbvio, a da Parma, a da Parma como marca em si. Então, isso vem, 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 vem agregando e trazendo esse corpo que a gente, que a gente precisa pra, pra, pra seguir. Legal, cara. Vou ter mais uma pergunta. Não, eu sei que, eu tô seu amigo aqui. Você vai daqui a pouco encostar o obra ali e tocar. Ô, Batu, cara, você falou, a gente contou um pouco da sua história, a gente entendeu muito bem o processo, mas eu queria, tem várias pessoas que assistem a gente, cara, mandam mensagem pra mim, pro Ever, pra galera da Produça e tal, que são, querem ser empreendedores e tal, e você teve um momento, né, cara, você trabalhava em outras empresas, como que foi esse momento específico, cara, não, vou produzir meu produto, vou sair, você levou no paralelo, você saiu fora e começou mesmo do zero, na raça, porque você sempre foi um cara hands-on, né, meu, na sua história, né, você mete a mão mesmo, vai pra cima. É, é, eu sou bem proativo nesse aspecto. Eu abri, eu tive, eu tive, como eu trabalhei bastante na área comercial, então eu sempre tive uma facilidade de penetração no mercado, de relacionamento interpessoal e tal, e eu tava atuando como diretor, é, desculpa, supervisor comercial de uma indústria química. Tá. Outro mercado. Outro mercado, outro mercado. E aí, na época, eu galgava mais espaço, eu não tinha um gestor comercial, eu me reportava direto ao diretor, ao proprietário da empresa. E eu galgava mais espaço, eu queria crescer, eu queria fazer um monte de coisa e o fato é que eu ouvi disso do próprio diretor, na verdade, que o céu daquela empresa era muito pequeno pra eu voar, essa foi a expressão que ele usou. Eu saí de lá e abri a minha representação comercial, aí eu comecei a atuar, eu com a minha representação comercial, eu comecei a atuar com embalagens industriais, onde eu tive, já tinha tido passagens por outras indústrias, mas onde eu tive muita, muita expertise em chão de fábrica, de vários segmentos, nichos de mercados diferentes, foi altamente construtivo e já com o meu próprio negócio, que queiram ou não queiram a representação, a BRB, representações, inclusive. E a partir dali, com a minha representação na área do B2B, ali no indústria, de fato, vendendo pra indústrias, eu comecei a deslanchar nos testes com os queijos, porque eu sabia que a hora ia chegar. E de fato chegou. Eu acho assim, a questão do empreender, Jairo, é muito... Cara, todo dia, quem empreende, empreende todo dia. Não empreende um dia. Tipo assim, hoje eu vou empreender. Eu acho que quem empreende tem que ser hands-on, tem que estar sempre movimentado, conectado com o mercado, tem que estar sempre fazendo um paralelo online, fazendo um paralelo nos PDVs. Então foi a minha construção. Foi visitando o mercado de fato, foi testando, foi validando, foi estudando os concorrentes e peito aberto, cara. Peito aberto. Muita raça, muita coragem. Eu acho que o primeiro passo é o mais difícil de todos e muita gente tem medo de dar o primeiro passo. Então eu acho que o primeiro passo é fundamental. Aquele famoso, tipo, dê o primeiro passo, meu amigo. O segundo, ele vai vir. Mas o primeiro passo é o que direciona você para o seu negócio. Tomei coragem, vou pra cima. Então eu acho que isso é fator primordial e me faz crescer sempre como pessoa, como profissional, como gestor, como empresa. Então é esse radar sempre ligado, sabe? Essa antenação, estudando lá fora o que está rolando também, estudando aqui dentro o que está rolando, estudando os próximos passos, prevendo. Lógico, a gente erra como faz parte de todo o processo, mas precavendo alguns erros, prevendo novidades. Então é isso que faz a gente conquistar o nosso cliente e, consequentemente, o nosso consumidor. Que país que você olha mais, assim, Itália? Cara, então, não, é... Eu tô vendo muita coisa americana e tô vendo muita coisa agora. A gente tá numa negociação, inclusive, comercial para os Emirados Árabes. Porque... Tem um heliponto no prédio que separa seu heliponto. Ah, é? Vamos fazer chegando de Dubai. Quem sabe o dia, né? A ideia é essa. Trabalha pra isso mesmo. Mas é... Eles veem o nosso produto, a gente já teve contato com o distribuidor lá e... Principalmente o Homem e a Julieta. Eles veem o nosso produto... Sabe, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é o Homem e a Julieta. Senhores, vamos fazer um parênteses aí? Fale sobre esse maravilhoso aqui, cara. O Mike, o produtor, falou, meu... Ainda bem que sobrou pra mostrar, porque o Mike tava... Eu vou ter que comprar um desse aqui. Cara, o Homem e a Julieta com goiabada, meu, espetacular, né? Parabéns. Ele é um... Você nunca tinha comido. É, é diferente. A gente tem novidade, cara. Vai vir mais. O Homem e a Julieta, ele é um provolone desidratado, certo? Ele tem uma goiabada no meio, uma viscosidade que a gente considera a viscosidade ideal, que abraça o outro provolone por cima. Eu quero ser muito vendedor, mano. Eu tô comprando, velho. Vamos, vamos comprar. Vamos comprar. O Mike já encomendou ali, já. Aí, é... E ele gera, ele fica como se fosse um bem casado, né? E, pô, esse agridoce que gera, pra quem gosta... E muita gente, às vezes, já me deu um feedback, pô, mas eu não gosto de queijo. E experimenta o Romeo e Julieta e fala, pô, que isso, cara? Então, é um produto com... Uma combinação, né? É muito, muito promissor. A gente tem muito pra trabalhar ele ainda, porque tem um... E tem outros, hein? Tem outros vindo por aí, cara. Tem vários lançamentos aí com exclusividade para Me Alimento chegando. Ô, Vato, você, cara, tem uma energia diferente, viu? Você tem uma energia meio pra frente, meio trator ligado. Vamos pra cima. Essa é a ideia, essa é a ideia, gente. Eu não conheço sua história, não sou seu brother, né? Como o nosso amigo do Estrício Mujairo. Mas, cara, quando você contou sua história, pra mim ficou meio claro esse lance do fazedor. A gente sempre gosta dos fazedores aqui. E aí, você contou, meu, que foi lá e fez. E o empreendedor sempre tá empreendendo. E ele tá empreendendo todo dia. A minha pergunta, pra você, que são duas e uma, é a seguinte. Você, teoricamente, pra mim, fica claro que você já tem uma noção muito do marketing. Até mesmo pelo nome, pela forma, pela... Eu lembro quando você fez a ação lá atrás com a Amanda. Não sei se era no começo ou não. E talvez você foi um cara que cruzou e cabeceou durante um tempo ali na jornada, no início. Então, as minhas perguntas é o seguinte. Da onde vem essa questão do marketing, né? De você entender, assim. E que você falasse e tentasse desromantizar o empreendedorismo nesse primeiro início. Nessa corrida, sabe? Tipo, meu, que tem que fazer tudo. Porque eu entendi quando você falou que quem empreende, empreende todo dia. Porque, às vezes, tem um cara lá que não faz nada, nunca fez nada à vida. Aí ele fala assim, agora eu vou montar uma loja. Mas o cara nunca, sei lá, meu, tirou o lixo. Sei lá, entendeu? Em três dias de cabeçada, de porrada, ele falava, agora eu vou trabalhar com outra coisa. É, tipo isso, sabe? Então, são duas perguntas e uma aí dentro desse sentido. Primeiro, no marketing, cara. Você fez algum curso? Veio muito desse feeling? Porque, pelo que eu entendi, veio tudo muito pensado. Muito, que nem você falou, testei muito. Como que foi isso aí? É, assim, eu cursei publicidade e propaganda. Ah, tá. Achei que... Mas não, mas eu cursei, mas eu não terminei. Ah, tá. O bar venceu. O bar venceu. Eu cursava meio período na faculdade, meio período no bar. Tá. E eu acho que o bar, na época, tava me ensinando mais. Tava me ensinando mais. Não, é brincadeira. Mais ou menos, na verdade. Porque, de verdade, embora eu não tenha concluído o curso superior, de fato, eu não concluí a publicidade e propaganda, mas me deu muito, muito base, cara. Muito ensinamento. Ok, então veio de lá. Veio de lá. Veio de lá. O fato de eu trabalhar na área comercial, de estar em chão de fábrica, visitando muita gente, entendendo muito o processo. Tá sempre com esse radar ligado, essa captação de mensagem, de informação visual. Enfim, eu acho isso, eu acho que é isso que é legal. E contribuiu pra você fazer isso aí. Perfeito, perfeito. O nome Parme, quando surgiu, a gente foi pesquisar essa questão do registro. Pô, a gente viu a possibilidade e o pessoal do marketing recebe muito bem. Como a gente falou, o pessoal da área de marketing gosta muito da planética. Só os caras que criam um nome sabem o quanto é difícil você criar um nome e não ter no NPI. Esse, esse é, sem falar dos Instagram perdidos, Facebook, então, olha por aí, vai. O pessoal da nossa comunicação na época, o pessoal, lembra do pessoal da Soda Pop? Sim, lembro. Pô, são meus amigos. Du. Du, Dado, até hoje, né? Grandes amigos, na verdade. Me ajudaram bastante também na retaguarda aí do material e toda a criação de embalagem e tal, no comecinho, principalmente. Então, a questão do marketing realmente vem da convivência. Seja dentro da sala de aula ou no boteco mesmo, literalmente, mas da convivência com a galera que eu tive, da troca que eu tive com todo mundo. Isso foi, não tem preço, cara. Não tem preço. É realmente bem interessante. Muito bom. E em relação à segunda, qual é a segunda mesmo? Cara, dentro desse cenário que eu perguntei, né? Da questão do marketing, desse lance do empreendedorismo, quando você começou. Porque você, meu, cruzou e cabeceou e tal. E aí tem um romance, tem a internet, ultimamente. A gente é, a gente tenta desmistificar alguma coisa aqui, entendeu? Que é o pizza com marketing. Então, a gente quer falar um pouquinho. Porque você cruzou e cabeceou, você teve cara que fazer. E você usou a frase, né? Que quem empreende, empreende todo dia. E eu queria entender disso. Tipo, porque pra mim, quando você falou isso, eu entendi. Aquela pessoa que nunca fez nada, que acontece muitas vezes. Tá lá, ah, vou abrir uma loja. Putz, meu. Nunca fez nada. Baseado em quê? Baseado em quê, né? Então, acho que é mais ou menos dessa... Tipo, não tem problema. Você pode empreender, mas saiba desses desafios que no começo talvez você tenha que cruzar e cabecear. É, no começo em si, eu tinha um apoio. Eu tinha um apoio, mas era um apoio societário. Legal. Um apoio, eu recebi um investimento inicial pra estartar o negócio. Mas, cara, eu produzia, eu comprava, eu produzia, eu vendia, eu entregava e eu brinco que eu ainda jogava no Rio quem não pagava. Porque era realmente o famoso cruzar, cabecear, voltar a defender. E não tinha como ser diferente na época. Eu precisava passar por isso, entendeu? Então, eu acho que o desromantizar, o empreendedorismo é isso. É você primeiro saber do que você tá falando. Porque não adianta hoje um rapaz da minha produção, um colaborador da minha produção chegar em mim e falar, ó, isso não dá, não dá, não dá. Eu falo, seu amigão, eu comecei há cinco anos atrás com muito menos que isso e dava. Por que que não dá? Vamos sentar pra falar disso. E se eu não tiver argumento, ele me engole, entendeu? Então, o que que é o que, na minha opinião, faz o êxito é o seu know-how, o seu conhecimento do seu mercado, do seu produto, da sua concorrência, do cenário como um todo. Sem a hora de voo ali, né? Exato, exato. Você tem que estar preparado. Não adianta você, sem combustível, você não vai. Você tem que ter o combustível. Ah, mas sem o motor, você também não vai. Você tem que ter o motor. Sem o motor, sem o câmbio, você também não vai. Então, é conectar todas as necessidades e fazer isso. Na verdade, eu falo muito isso. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente faz, até hoje, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. O objetivo é um dia fazer só a gestão. Mas, pô, a gente sabe que... Vai chegar esse dia, a gente trabalha pra isso. A gente trabalha pra isso, perfeito. Mas o objetivo, no final, é conectar tudo. Legal. Entendeu? O que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Conectar. Falar, pô, deu... Deu certo. Avançamos. E assim sucessivamente. Muito legal. Jair, antes de você pegar, eu me empolguei aqui, cara. Eu sei que você quer perguntar, mas é que eu engatei uma quinta e tudo faz todo sentido. Porque a gente passou do marketing, do marketing a gente foi pro empreendedorismo. E eu queria... E você é um vendedor nato, meu, né? Você é vendedor mesmo, cara. Você tem a venda. E a gente já conversou várias vezes com outras pessoas aqui. Muitas pessoas não valorizam o vendedor. E o vendedor é o cara que é o ponto mais importante. Ele é o ponto de contato. Às vezes, ah, o cara é vendedor de shopping. Ah, pô, o cara é vendedor de shopping. Tem um... Não sei se do passado, né? A gente filou... Com o que a gente filozou foi, esse tempo atrás? Foi com o... Da Neu... Da Neu... Da Neu... Na NeuAge, é. Grande Cláudio. Então, ele também, pô, o vendedor. Então, eu queria que você falasse dessa importância, cara. Como que é pra você orgulho de ser vendedor, entendeu? Pra que as pessoas tivessem mais orgulho aí. Cara, eu sou extremamente orgulhoso de ser vendedor, assim. Eu acho que... Vendas é um processo que, se executado com excelência, gera grandes frutos. Então, nessa frase... Olha essa frase. Vamos no top. Eu não sei, você gravou essa frase? Vendas é um processo... Eu costumo dizer isso. Calma, vamos ver. Vendas é um processo que, se executado com excelência... Com excelência, gera grandes frutos. Nossa! Então, a partir do momento que a gente fala que vendas é um processo, a gente tem que entender as etapas desse processo. Então, é... Não adianta eu oferecer pra você um produto que eu tô querendo fechar com você hoje, o preço e tal, se você não é a pessoa que vai me dar o ok. Quem vai me dar o ok é o Jairo. Não adianta eu oferecer pro Jairo degustar o Jairo, me falar que é muito gostoso, se é você que vai me dar o ok. Então, assim, a partir do momento que você entende o status que você tá de uma negociação, seja ela complexa ou simples, você tem praticamente o... Há grandes chances, praticamente o controle de finalizar essa negociação com eles. Eu acho que vendas, cara, é o pulmão, se não o coração, realmente, de toda empresa, cara. De toda empresa. Hoje eu vejo muita empresa que... A gente é distribuidor também. A gente é farm, indústria e comércio. Indústria distribuidora e comércio de alimentos. Então, eu vejo muita indústria de produto novo, inovador chegando no mercado que me procura e fala assim, viu, como é que faz o custo? Como é que... Como que a gente vai colocar isso no mercado? Por onde a gente começa? E a gente como empresa, eu tento, lógico, dar o máximo de informação possível pelo meu know-how, que não é absurdo, lógico. A gente também está começando, mas... Eu acho que venda... Sem venda, nada funciona. Sem venda, nada funciona. O processo começa com a venda, né? O processo... Tudo começa com a venda. Se eu não vendo a minha ideia, lá há cinco anos atrás, não existiria o parmesito. Se eu não vendo os meus produtos hoje, não vai existir já já o provolônico bacon, que a gente vai lançar. Se eu não vendo a minha imagem como Parme Alimentos, se eu não vendo a imagem da Parme Alimentos, ela não tem a aceitação que a gente almeja no mercado. Então, quem está numa entrevista de emprego, está se vendendo. Quem está no emprego, está vendendo as horas de trabalho para um contratante, está vendendo as suas ideias. Então, é isso o tempo todo. Eu acho que, no fundo, todo mundo tem que saber vender um pouquinho. tem que quebrar aquele paradigma de ah, nascei para vendas. Isso não existe, cara. Foi isso o tempo que falava. Ah, não, aquele tem o dom. Tem o dom. Meu amigo, se você ler dois livros hoje, você tem o dom também. Basta você ter a disposição. Basta você querer ler dois livros, né? Exato. Basta você querer... Sai do TikTok! Sai do TikTok! Se você fizer um treinamento, se você assistir uma palestra, se você buscar conteúdo gratuito na internet, amanhã você tem muito mais no how do que você tinha hoje. Então, parte da pré-disposição, realmente, de cada um. Cara, você fala muito bem também, né? É. É, é. Muito organizado. Muito organizado. Essa dinâmica. Mas você tocou num ponto, Batuque, esses dias uma amiga minha me ligou, Eber, e... Cara, eu quero montar uma empresa, vou logar um... Estou vendo um prédio, e vou comprar um móvel na Tokstok, para dar um impacto para os seus clientes. Mas com os clientes você tem... Ah, não, daí eu vou... Falei, porra, meu, fecha um contratinho primeiro, né? Faz a primeira venda, para o negócio começar, né, cara? Esse é um ponto, né, meu? É. A galera... A gente volta lá na questão do primeiro passo, né? Tipo assim, se não tem um negócio validado... Você nunca fez nada. Não, não tem um negócio validado. A gente passa por um momento tão difícil no país, no país do mundo, né? Mas falando aqui em Brasil, de pandemia, de uma série de coisas, que o empreendedorismo está despontando. Por quê? Porque a galera está se vendo obrigada a achar uma... O empreendedorismo de necessidade. A achar uma fonte, a achar uma segunda... Uma segunda... Aliás, que vira a primeira, né? Sim. Muitas pessoas se encontraram, por enquanto, por incrível que pareça, nessa pandemia. E muitas se encontraram, e muitas por desespero, se perderam por definitivo, entendeu? Porque gastaram a única economia que tinha para investir em algo sem fundamento, sem base, sem conhecimento, sem know-how. E eu acho que sem know-how, primeiro... Puta, se você não tem know-how, seu sócio tem que ter. Você tem que ter pilares, né? Pilares, na verdade. Se você é muito bom de produção, porra, é legal. No início, você precisa vender. Você precisa vender, mas vendeu dois, três, viu o que vale, está rolando, se o custo está equalizado, volta para a produção e contrata alguém que sabe vender. Porque aí você vai produzir para caramba e vai deixar esse cara vendendo. Então, voltamos com o lado vendedor, né? O Jair é o vendedor que eu tenho que bloquear. Eu não aguento mais, né? Eu quero vender. A minha meta agora, o nosso contrato é completamente diferente do som da natureza, né? Mas é uma venda por dia, daqui a pouco vai passar por período, daqui a pouco por hora, daí por minuto, e aí... Legal, legal, é isso. O Jair vende, eu quase não durmo, Três dias sem vergonha. É cada aviação, né? Tem aquela história do... Venda e produção, né? Do diretor, do venda e produção. Os caras se matam. Dá onça, traz a onça para dentro, vai matando essa, que eu vou buscar outra. Pô, não é muito assim, mas é foda, é foda. Pô, vamos lá. Que bom, enfim, é tipo... A nossa relação é mais ou menos essa. Trouxe uma onça. Comercial, vai matando, já pula a janela, vai matando essa, que pô, sacanagem. É, difícil. Legal. Não deve ser assim, mas muitas vezes ainda... O importante, às vezes, é trazer a onça no começo, né? Depois mata. No empreendedorismo, tem vários momentos, né, cara? Igual a gente, você também, é puta produto, né? Mas tem que precisar pela qualidade, né, cara? Então, pô, vai vender mais, mas é a nossa qualidade, vai entregar na qualidade que a gente exige, né? O Batu, dentro desse processo, cara, você falou várias coisas legais. eu queria saber qual que foi, sem abaixar a vibe, que tá maravilhosa aqui, mas qual que foi a maior dificuldade, cara, sua formação de preço, o que que, cara, você não conseguia pegar muito, que fala, puta, eu preciso me desenvolver nisso, tal. Porque na hora comercial, você foi pra produção, também, você foi várias coisas, né, cara? É, eu acho que a maior dificuldade foi a gente se colocar no mercado. Tipo, ó, a gente é uma marca, a gente tem... O que que acontece? O nosso produto, ele é queijo, cara. Queijo é vivo. né, começa por aí. Queijo é... Queijo é fantástico. Então, padrão de qualidade, já é uma coisa difícil. Entendeu? E aí, quando a gente se mostra pro mercado com uma posição, de fato, desculpa, com uma posição, de fato, ó, a gente é uma indústria de produtos artesanais, mas, com capacidade produtiva XYZ e tal, 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 o mercado, beleza, valeu. Beleza, valeu. Beleza, valeu. Por quê? Porque muita gente que tá no nosso mercado, principalmente, é passageiro. Não consegue sustentar um padrão de qualidade de nível elevado, não consegue sustentar um preço competitivo na ponta, cada um com seu valor agregado, devidamente, óbvio. Mas é... É isso. Por quê? Porque como o mercado é de produtos artesanais, você chega no cliente, ele... é um mercado que você já foi... já foi previamente prostituído. Tá. Pensando em mercado a granel, pensando em produtos naturais, volumes grandes e tal, é um mercado que você chega lá, a galera quer trabalhar preço. E aí você entra falando, mas peraí, amigo, vamos falar de qualidade. Aí ele não te dá bola da primeira vez, vamos falar de qualidade, vamos te dar bola da segunda. Na terceira, ele levou o cano, o fornecedor não entregou. Não tem, não adianta, gente. É muito difícil. Hoje, concorrentes da Parme que mantém um padrão de qualidade que a gente consegue manter. Entendeu? Então, isso abre muita porta pra gente. A galera que compra o nosso produto é a galera que recompra o nosso produto e vai espalhar e vai pulverizar isso e vai ajudar a gente a fortalecer. Muito concorrente nosso, ele tem... Falando, voltando aqui um pouco no marketing, ele não tem um rótulo atrativo, ele não tem um produto que informa as características devidas, ele tem uma tampa transparente, ele não dá ênfase nenhum pro nome da empresa, o nome da empresa é o nome dele e ponto, às vezes é MEI e não é uma crítica. Mas o que eu quero dizer é que se a gente quer estar onde a gente almeja, a gente é pequeno ainda. Eu costumo usar o termo ainda porque realmente a gente quer estar já já em toda esquina, em toda padaria, em todo empório, em todo açougue, em todo... A gente tem possibilidade pra isso, mas a gente tem que manter a qualidade, manter o nível de excelência máxima em todos os aspectos. É isso que a gente preza. E dentro desse cenário, o maior desafio é a distribuição pra você. Pra você estar em toda esquina, pra você estar em todo ponto. É. nacional de vendas através dos distribuidores. Alô, distribuidores que estão assistindo aí e querem aumentar seu portfólio com um produto maravilhoso, margens maravilhosas, conversa com o ator, diretor comercial aqui. Perfeito. E aí você vai escoar isso. Então é via distribuição, né? É. A gente tem... A gente atende direto muita gente. A gente aparne em si, como eu comecei lá atrás, visitando, batendo, dando cabeçada na rua. Então a gente tem muito cliente já hoje consistente que compra direto com a gente. Zonas cerealistas da vida, redes de lojas de produtos naturais no sul, em Minas, no Rio, distribuidores. Aqui na nossa região a gente fechou com uma distribuidora com bastante respaldo de mercado. Então a gente vai pulverizar rapidamente isso. No Rio a gente está basicamente com um representante comercial. Em São Paulo a gente tem um representante comercial muito forte também, muito atuante. Esse parceiro do Rio trouxe pra gente agora uma rede de 60 lojas. Então é uma rede que com certeza vai ajudar a gente a cumprir a nossa missão, que é chegar, atingir o maior número de consumidores possíveis. Mas basicamente em determinadas regiões atendimento direto, distribuidor e representante. Vai caso a caso. A gente vai entendendo o mercado e vai direcionando a região para o formato que a gente considera ideal. Legal, legal. Ô Batou, dentro disso, cara, tenta dar uma luz pra mim aí, talvez pra essa rapaziada. Porque para pra pensar, fazendo um comparativo aqui, Coca-Cola, qualquer lugar você acha, qualquer skin, etc. A distribuição dos caras é incrível. É uma chips também, salgadinha, a mesma coisa. Tem até na Amazônia. Tem até na Amazônia. O quão difícil é, é tipo... Colocar o produto, cara. É tipo, é assim, tô jogando, pelo amor de Deus, não entendo nada aqui. Agora eu tô, não sei nada. Mas, por exemplo, é só ter o dinheiro ou não. Tem muitas outras variáveis também, que não é só o dinheiro, mas às vezes é, por exemplo, em Coca-Cola já tem uma puta marca, então o cara chegou, tem uma série de fatores. Você enxerga isso no seu ponto, que eu não sei nada. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Essa dificuldade da distribuição. Porque pra mim, distribuir é mandar um cometa pra Marte. Resumo da obra. Tá. Assim, eu vou usar como exemplo o distribuidor que a gente fechou recentemente aqui na nossa região. Tá. A gente, a Parme, se predispôs a trabalhar com uma margem... Lógico, o distribuidor, a margem é menor do ponto. Você tem que ter lá, né? Sua igualização de custo. Perfeito. O distribuidor se predispôs a trabalhar com uma margem menor. A gente sabe que o mercado de lácteos, o mercado como um todo passa por extremos e oscilação devido ao cenário econômico baseado na pandemia. Então, hoje, eu pago, por exemplo, o dobro do que eu pagava um ano e meio atrás na minha matéria-prima. Então, só pra vocês terem uma ideia. Literalmente o dobro. Literalmente o dobro. Então, ou seja, se eu vender o meu produto ao dobro do preço, eu não vendo. Então, ou seja, qual que é a minha ideia durante esse trajeto? Reduzir minha margem e continuar ganhando mercado, continuar ganhando mercado, continuar ganhando mercado. Então, falando do distribuidor que a gente fechou aqui agora, ele entrou na mesma linha de raciocínio. Ele adora muito a questão da Parme ser... Ele gostou de mim e vice-versa. Gostei muito dele. Eu tive uma reunião com o proprietário. Ele gosta muito da Parme ser uma empresa de Sorocaba. Ele gosta dos nomes... Outras variáveis que estão no pacote. Exato. Ele entra naquela linha e fala assim, viu, a lucratividade agora não é importante para a gente. Então, vamos inserir a marca no mercado. Então, isso é o trabalho que a gente faz, cara. É ter esse respaldo. Eu liguei para ele ontem, inclusive, num call, eu estava na estrada, falei para ele de algumas coisas que a gente tem que mudar e ele me falou, pô, inclusive, eu estou com outros representantes de outros estados engatilhados porque eu quero canalizar a Parme. Então, você vê a força, que o cara tem. Ele já é um distribuidor de marcas renomadas, marcas de multinacionais e ele abrir essa porta para a gente é sinal que a gente está no caminho certo, na minha opinião. A leitura, a leitura no final, na ponta da caneta lá, é, pô, estamos no caminho. Esse é o propósito. Cara, você falou de collab aquela hora, sabe quem você ia fazer uma collab? O Zé Delivery. Conhece o Zé Delivery também? Tem que fazer a collab com os caras, porque o cara, pediu uma cervejinha lá, já chega aqui, ó, onde you get it. eu, eu, puta combinação, cara. Estamos, já, já, estou nos e-mails. Você sabe que o pessoal depois que vem no Pizza Com Marte é explosão, tudo dá certo na vida dos caras, entendeu? É isso aí. Aqui veio, porque os caras chegam aqui e falam, puta, o que que eu estou fazendo aqui, meu? Gravar com voz louca. É, é a primeira impressão, né? É, o que que eu estou fazendo? Aí depois os caras saem e mandam a gente, meu. Não, não, pô, legal, essa é a ideia. Mas é isso, a gente tem uma empresa de vinho lá do sul, por exemplo, que todo final de ano ela faz um pedido grande com a gente. Legal. Por quê? Porque ela manda kit para os principais clientes dela, Então a gente vai trabalhando nas linhas que a gente tem de trabalho, né? O, cada público, ele tem uma leitura. Então, cada embalagem, posso mostrar uma curiosidade para vocês? Por favor. Eu já falei de embalagem, essa embalagem aqui é uma coisa que pouca gente sabe, mas, por exemplo, a gente fechou ela com uma cervejeira, a gente está em análise nela, aliás, a gente vai retomar agora a negociação com, com, com empresas como Bar do Urso, com franquias de tap house, por quê? Porque ele é um, primeiro, ele é um queijo desidratado, ele não tem adição de nada, então ele é um produto já de valor agregado. Você pega uma embalagem dessa aqui, ela tem uma pegada sustentável, você serve ela como petisco sem usar um, um pratinho, sem usar um, sem lavar nada depois, você simplesmente descarta a embalagem, você rasga aqui e está servida. Então isso aí para balcão, isso aí para alguns canais, cara, é muito bem-vindo e é uma coisa que a gente ainda explora pouco, a gente ainda explica pouco. parece aqueles vídeos de hack, né? Tipo, pega o negócio. Para que que é? Para que que é o furo da embalagem? Você que gosta de hacks? E aí, o que que é legal? Antes, na primeira embalagem, a gente tinha uma janela de acetato aqui. Pô, e acetato é, é, enfim, é poluente, a gente, pô, para que? Vamos tirar, tirando, pô, e aqui? A gente tira e faz um, uma base para o próprio snack, a própria caixinha serve de base para o snack. Então, a gente vai, com pequenos passos, a gente vai agregando valor e mostrando diferencial. Eu sempre tive essa curiosidade, nada a ver com o assunto, mas é que eu acabei de ler aqui. Alguém liga para o snack? Não. Quando eu era criança, cara, eu mandava carta. Não tinha uma. Você mandava carta? Eu mandei uma carta para a Pomodoro, o pessoal da Pomodoro, maravilhosos. Mandei uma carta, meu pai falou assim, manda a carta que os que ela responde. Eu mandava, cara, Yakult, Pomodoro, aí eu mandei, cara, para Pomodoro, os caras mandaram um pack de bolsa, tal, um monte de coisa, obrigado, eu tenho nove anos de idade, blá, 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 mas agora... Legal, legal, desde os nove anos, tá vendo? Mas é uma interação. O Jário, ele vende figurinha com dois anos de idade, ele dava lá vendendo lá para os amiguinhos dele, ensinava português, o Jário dava aula de português no parque da BGN. Dava para a terceira idade. Eu sempre tive curiosidade para perguntar o snack. Não, ninguém liga, ninguém liga, cara. O Batoso, graças a Deus, é produto bom, não precisa nem ver o snack. Mas eu queria que ligasse para contar uma história, tipo, meu, eu terminei com a minha namorada aqui agora, pô, eu ia ser maravilhoso, cara, essa história ia ser muito boa. triste, abre uma cerveja, estou bebendo, tomando um provozito, eu queria ligar para agradecer, lembrei do cheiro dela. Maravilhoso. É cheirosa. Ô, Batoso, sensacional, velho. Cara, você falou em vender ideia, vender e tal, conta para a gente como é que foi vender a sua marca no Shark Tank, velho. Uma experiência incrível. Foi uma mudança até de preparo para você estar lá no game. Foi, foi. Coraçãozão, na hora de entrar. nível de concentração lá no alto, assim, foi um dia, foi uma fase, né? Porque a gente passou, eu escrevi a Parme, eu tinha um sócio na época, eu escrevi a Parme, participei dos dois processos de seleção das empresas que vão de fato participar do programa e recebi a positiva. Aí, quando eu recebi a positiva, eu insisti para o meu sócio na época participar também, porque eu achava realmente importante a gente, é pilar, tem que mostrar a cara e tal, tem que estar lá. E a gente foi, ele topou também, a gente foi, meu, que, assim, sabe, de fato, tudo que rolou, nada previamente ensaiado, foi uma adrenalina pura, foi muito legal ter vivido aquilo, sabe? O feedback depois, ter visto a galera elogiando lá também, o dia que a transmissão, que a gente não sabe, a edição ficou meio maluca dos caras lá, os caras cortaram umas coisas, nem que, mas está tudo certo, foi fantástico. O que eu achei legal, a gente foi, a gente fechou, na verdade, um investimento lá com o João Apolinário, que não rolou no fim, mas está tudo certo, enfim, demorou um pouco a resposta, a negociação se perdeu um pouco, mas está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, não, graças a Deus é o nosso trabalho, porque a gente não espera, se a gente sentar e esperar, aí é uma coisa que volta lá para o empreendedorismo, sentar e esperar não vai rolar, não vai rolar, então a gente continua trabalhando firme, e, sei lá, mais de um ano depois que rolou o programa, a gente recebeu a negativa no investimento. Depois de um ano. Acho que a negociação se perdeu um pouco ali, ele perdeu um braço da equipe que, enfim, que cuidava disso, está tudo certo, exatamente. E, meu, de lá para cá, de lá para cá não, a gente, a Parme, desde a sua fundação, só cresceu. Essa é a ideia, né? Sim. Mas de lá para cá, a gente continuou ganhando mercado, esse vídeo está rolando ainda no YouTube da nossa participação, então quando a galera dá uma bugada lá, vê a gente também, e muita gente contata a gente, a gente vai filtrando, representação, pô, eu quero representar a Parme aqui no meu estado. Ah, legal, o que você vende? Pô, eu vende chinelo? Não, mas peraí. Sabe? Então a gente vai, 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 vai conhecendo regiões, vai desbravando mercados, é muito doido, cara, porque você pega regiões, por exemplo, do Brasil que nunca viram um produto similar. Por quê? Porque ele é muito regionalizado, Minas Gerais e tal, então a gente começa a desbravar, chegar em novos locais que a galera fala, porra, como é que... Você pega a região norte que gosta de um sabor forte já, que já é caracterizado por pegar uma coisa com um sabor marcante, pô, nossos produtos giram muito bem lá e a gente ainda, e a gente ainda não tem um distribuidor, a gente atende direto. Então, ou seja, demanda que surge, porque a gente ainda não tem um trabalho efetivo lá. Eu tenho certeza que a hora que tiver já vai ter, já tem bastante cliente na região, mas a hora que tiver vai pulverizar ainda mais. Então, o Shark Tank, ele deu muita visibilidade pra gente. Deu muita visibilidade. Eu mesmo, cara, associei você, né, que conheço você de longa data, ao seu produto, à sua marca, que eu também já conhecia, quando você participou do Shark Tank. Pô, é do Batu, cara. E eu entrei no seu LinkedIn pra entender melhor, tal, ver o vídeo, tudo. Ele perdeu três horas investigando você. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Tem uma estudada no Batu. Perdeu não, ganhou, pô. Investi, investi. Olha o vendedor. É o vendedor, pô. Maravilhoso. Cara, e o que você falasse, assim, nesse tema aí, mais dessa questão pessoal, cara, dos medos, dos anseios, da insegurança, muitas vezes, e das vezes de, tipo, meu, vou na fé, eu vou, e aqui a fé não costuma falhar, sabe? É. Fé, nossa, graças a Deus. Já falei uns três graças a Deus aqui, né? Pode falar quando você quiser. Fé eu tenho mesmo. Mas não é a fé que vai tirar a gente do lugar, cara. Assim, a fé é um. A gente tem que ter o primeiro. Falar que eu não tenho problema, falar que a Parma não tem problema, falar que tá tudo lindo. Uma empresa não tem problema. Olha o tanto de concorrente nosso, que infelizmente, não só concorrente nosso, olha o tanto de empresa no Brasil que não suportou. Que tá surgindo a cada dia, né? E que não suportou passar por essa fase. Que não suportou é... É empresa de médio porte, empresa já com com retaguarda grande, com know-how, que não conseguiu passar pela pandemia. Entendeu? Que sofreu, tá sofrendo muito, muita gente. Então, assim, todo dia a gente tem coisa pra fazer, todo dia a gente tem problema pra resolver, todo dia a gente tem situação que a gente tem que parar, estudar e resolver. Mas o mais importante é resolver. O mais importante é se concentrar na solução. Porque se a gente se concentra no problema, a gente vai ficar dando volta no rabo, vai ficar ali afundando a cabeça, ficando vermelho, arrancando o cabelo. E quando a gente se concentra na solução, a gente abre um leque, né? A gente... Porra, solução, solução, solução. Eu sou muito assim, eu falo muito isso lá dentro. A galera vem me falar o problema já, meu, e aí? E aí? E aí? Então é isso, eu acho que é solução, cara. Tipo, não tem pra onde fugir, entendeu? Não tem pra onde fugir. Todo dia, se você não... Se você não... Todo dia, como empresa, como tudo, a gente recebe não, a gente recebe porrada, a gente recebe tudo. Só que a gente continua crescendo, entendeu? Por quê? Porque a ideia é essa mesmo, a gente precisa, inclusive, passar por esses problemas nós pra criar casca, pra criar armadura, pra criar a força. Entendimento, né? Exatamente. E tem muita pessoa dentro disso, não cortando você, mas dentro dessa questão da casca, que às vezes não entende isso como casca. Então, mas e aí? Será que essa pessoa tá no momento, tá preparada de fato pra ir pro mercado com marca própria, com produto próprio, com estrutura própria? Talvez, talvez ela precise trabalhar ainda, num... pô, eu quero fazer, sei lá, eu quero ter uma rede de lanchonete. Pô, você já trabalhou numa lanchonete na vida? Você já vendeu um cachorotinho, né? mais ou menos isso, sabe? Você já abriu caixa, já fechou um caixa, já fez um lanche na chapa? Sim, já foi no açaí comprar produto? Limpou banheiro? É, já passou a madrugada pra pegar uma promoção lá? Se não abre a lanchonete amanhã e fala, não, eu já fiz, já fiz, eu ia fazer um monte de lanche, mas vai usar o banheiro, pô, puta banheiro, nunca mais volta, por mais simples que seja, né? Então, assim, é estar disposto a fazer, passar pelo processo. A primeira palavra, acho que é disposição, cara. Disposição, é peito aberto e olhar pra frente e falar, não importa o que vai aparecer, eu vou resolver e vou continuar. Eu acho que pra tudo, Batô, é o peito aberto e vamos... A gente é muito assim, eu prezo muito por isso lá na Parma. A gente tem algumas, desculpa, a gente tem algumas plaquinhas lá dentro da produção, por exemplo, uma é, a gente tem missão da empresa, a gente tem dentro da produção, porque eu gosto que a galera saiba do que ela tá falando, do que eu tô falando, no que a gente tá trabalhando. Então, assim, a gente tem uma plaquinha lá dentro que é, você tem certeza que você tá fazendo o seu melhor? É tipo, uma pergunta que eu faço pra mim, às vezes. Eu tenho certeza que eu tô fazendo o meu melhor ou não? Eu posso fazer melhor. Entendeu? Tipo, se eu posso fazer melhor, eu vou fazer melhor. E quem vai se beneficiar com isso sou eu mesmo. E não importa em qual... Qual espera. É, em qual espera. Não importa dentro da... Exato. É isso. É isso. Então, é... evolução. Adorei essa frase, viu o Batu, até anotei aqui. Batu, fala pra mim, pro Heber, pra galera que tá assistindo, pro Mike, que tá ali comendo um... Um parmezito. Um parmezito maravilhoso. Prómezito. Qual que é o seu sonho com a parme? Você coloca a cabeça no travesseiro, assim, ó, falou aqui, vai dar certo, hein? Eu acordo, eu vou buscar isso aí. Qual que é? Você vai ficar triste de falar que eu não tenho muito sonho, assim, tipo... Eu vou ficar triste porque eu sou um cara legal. Eu costumo dizer assim, eu costumo... Eu tenho uma... Coisa minha mesmo, tá, galera? Não é por nada. Eu, tipo assim, eu transformo sonhos em objetivos, sabe? Porque eu acho que quando a gente traz de lá pro palpável, pro objetivo, pro tangível, ele vira meta. E aí ele deixa de ser um sonho, ele é um pouco mais... superficial, ele é um pouco mais distante. Então eu... Vamos cambiar. Qual que é o seu objetivo? É! O meu objetivo é que a Parmy seja reconhecida como uma marca de alimentos inovadores, snacks originais a nível Brasil. Legal, cara. Eu colocaria nível mundial. É, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mete mundial aí. Muito rápido, é muito rápido. E eu acho assim, a gente tem possibilidade de negócios com empresas do nosso mercado, sabe? Com empresas, com maticínios grandes que olham pra gente. Eu vejo muito isso. Não que eu pense em me desfazer, nada disso. Mas eu penso na Colab, eu penso... Colab é demais. No que vai ajudar, cara, no que vai fortalecer a gente. Cara, sabe uma coisa? Ô, Heber, você vai concordar comigo, eu tenho certeza. A gente trabalha com serviço. E serviço, cara, é... Cadê o serviço? Cadê o serviço? Não, serviço? Meu Deus do céu. Agora, eu sempre admiro, de verdade, agora é um elogio aí o seu trabalho. Quando o cara trabalha com um produto, você percebe como ele pega? Sim, é aqui, é tipo aqui, mostra o outro, abre, coloca. Cara, é muito louco o cara que trabalha com um produto, cara, que isso aqui é um filho, seu, né, velho? Tipo, seu olho brilha até. Brilha. Você pega no produto, traz aqui, mostra pra câmera, chegou com a caixa, eu filmei você, depois você vê no Instagram. Legal. Chegou com a caixa, embaixo do braço, eu acho um cara do caralho isso, velho, de verdade. Obrigado, obrigado. Muito legal. No serviço também. Não, no serviço também. No serviço também. É, é, você vê o resultado, né? Você vê o olho do cara, o resultado ali, o processo todo. A apresentação de uma campanha, você vê, é, eu acho que é isso, cara, se você, tudo, tudo conecta, tudo conecta, não adianta o know-how se você não tem, eu ainda brinco também que tem um sangue, brilho num olho e sangue no outro, porque, tipo, tem que tá, tem que tá, velho. Essa é o que você fala. Tem que tá. Brilho no olho e sangue no outro. Essa a gente tem que colocar lá com o C% do C% do C% do C%. Tem que tá, cara, porque se você tiver só brilho, você fica sentado e falando, porra, tá iluminando, né? Se você tiver, é, se você tiver sangue, você vai com desespero pro mercado. Maravilhoso. Brilho do olho e sangue no outro, viu? Maravilhoso. Jair, puta bate-papo, puta bate-papo, cara, o produtor já falou que deu uma hora já. Mas deu uma hora? 53 minutos. sério? 53 minutos, começou agora, cara, sensacional. Mas, viu, essa frase, achei que você foi muito feliz nessa frase, então pode tatuar ela, senão a gente vai falar que é nossa, é sangue no outro. Volta lá no registro, né? Volta lá no registro, né? você, nessa questão de liderança, principalmente com o colaborador, você liderando nas várias facetas aí, né? Você lida com o pessoal de chão de fábrica, com o pessoal lá da ponta e você, a gente sempre fala que um bom cara de frente, né? Aqui no caso são os nossos executivos de conta, que estão à frente do cliente, não são os vendedores, mas são os vendedores no final do dia, né? Estão vendendo o tempo inteiro. E a gente fala dessa questão de ser o camaleão do bem, né? O que é o camaleão do bem? É aquele, se o cliente falar mais alto, ele entra na onda do cliente, se o cliente falar mais baixo, ele entra no cliente, se o cliente falar besteira, ele entra no cliente, essa questão. E eu queria que você falasse disso na parte interna, agora da empresa. Se você entendeu esse mercado, entendeu os seus colaboradores, o que você faz lá pra motivar, das plaquinhas, foi legal? Porque eu achei legal esse lance da plaquinha, você tem mais alguma coisa que você pode agregar aí pra esse pessoal? Dentro dessas vertentes, sabe? Cada funcionário é um funcionário. É, não, é assim, só até fazendo um adendo em relação ao que você falou, eu esqueci o adendo que eu ia fazer. Maravilhoso. Eu esqueci, perdão. Não, vai lá. Não, vai lá. É, não, vai direto aqui. Que a gente gosta. Se inscreva no canal, pizza com o ar, pra você que tá aqui. Resumo da ópera, o que eu falei no frigir dos ovos? Frigir dos ovos? Pode ser. Pode ser. Esse lance da questão de cada funcionário, do camaleão, do atendimento, de ser personalizado. Ah, legal. Eu lembrei do adendo que eu ia fazer, é o seguinte, o que você falou, é inclusive técnica de vendas, a questão do espelhamento. Espelhamento, com certeza. isso é muito legal, isso é muito legal. E vice-versa, não só de você no seu cliente, quanto o seu cliente, na hora que você tá sentindo confiança, vê se ele tá se espelhando em você, pra você dar o checkmate. Exatamente. Na negociação. na Parne, a gente tem os colaboradores, né? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, o que é muito legal, eu tenho uma colaboradora, líder, hoje, de produção, que tem 20 anos de idade. Sério? Porra? Aí, esse Brasil, que é? Mayara, Mayara, congrats. O Brasil já te ama, já. Mas, por quê? Porque ela entrou com a gente com 17, menor aprendiz, entrou com a gente com 17, e, meu, abraçou. Numa garra, brilho no olho, e segue no olho. E ela recebe a informação de uma maneira muito boa, ela administra a informação de uma maneira muito boa, tanto minha para ela, quanto da equipe para ela. Então, ela tem um jeito de ponderar isso, que é, ela tem estudo, know-how? Não. Ela tem estudo valioso? Não. Mas a gente está fazendo curso com ela, a gente está investindo algumas coisinhas com ela. Então, ela vem cada vez mais se fortalecendo dentro da empresa. Mas, o que é o princípio dela? Eu quero fazer aqui com a Parne, eu quero crescer aqui na Parne. Eu quero fazer com vocês um negócio acontecer. Eu acredito em vocês. Eu acredito na empresa. Então, esse feedback dela faz com que a gente fale, é isso, a gente quer você com a gente, a gente acredita em você, a gente quer ver seu olho brilhando também. E é o que acontece. Entendeu? Hoje é, hoje a produção está indo até as 20 horas agora. A galera está lá. Eu tenho uma pergunta capriciosa para você dentro desse cenário para a gente não perder linha de raciocínio. você acha que isso deve vir do colaborador para a empresa ou da empresa para o colaborador? É recíproco. Mas o primeiro passo? A empresa. A empresa? A empresa. É. Porque o colaborador é... O que é a empresa? O que a empresa oferece? Sim. Aonde a empresa quer chegar? Qual é a missão da empresa? Quais são os valores da empresa? Ela passa e aí... Pô, legal. Eu... Esse perfil tem... É similar ao meu. Realmente. Tem identidade. Me identifiquei. Pô, quero ouvir mais. Ah, vou fazer o seguinte. Vou fazer um teste. Pô, legal. Passei na entrevista. Vou fazer um teste. Chegou lá, conversou com os colaboradores que já estão lá há bastante tempo. Pô, não. De repente a galera fala não, não é nada disso. Esquece. Aqui você vai... Não, não sei o quê. Não, é isso mesmo. Aqui é assim. É legal. Porque cada dia é uma viagem, uma luca e tal. E aí, esse respaldo do colaborador de se propor a fazer e a empresa fala é, se você ficar com a gente e a gente vai chegar onde a gente quer e se a gente chegar onde a gente quer você também vai chegar com a gente. Então é... É uma troca, né? É uma troca. Mas a princípio acho que parte da empresa de mostrar o interesse no colaborador. Isso é sensacional. Maravilhoso. Muito bom, caríssimos. Zéber, estamos indo para os finalentes aqui com o batô, cara. Muito mal. O bate-papo legal, bicho. O bate-papo legal. Valeu, galera. Maravilhoso. Eu queria mais um cafezinho. Tem? Tem, tem, tem. Eu só vou sair um segundo. É, bicho. É, bicho. Ô, batô. Nós estamos chegando aos finalentes ali, cara. Primeiramente, agradecer você. Muito obrigado pela sua presença aqui. E a gente vai agora para o e-book do convidado, cara. Você achou que a gente não estava escrevendo nada aqui, mas esse é o e-book do convidado, entendeu? Onde a gente vai pegar os seus principais pensamentos e vamos divulgar para esse Brasilzão aí afora. Enquanto a gente faz isso, eu queria que você pensasse numa frase, numa coisa que você gostaria de falar, que você deixasse para a posteridade, sabe? Para os seus filhos, para os seus netos, para o batô lá de... Ou o batô lá de trás, ou o batô lá da frente. Mas passasse uma mensagem para essa galera, o que vier aí no seu coração. Então, você vai dar uma pensada. Enquanto você dá uma pensada, eu e Menino Jairo, o guitarrista do Millenium aí, a gente vai... A gente tocou junto, né? O dia que eu quebrei minha primeira guitarra, você tocou com a gente, né? Toquei, toquei. Isso é há 20 anos atrás. Não, 17, 18 anos atrás. Você quebrou a sua guitarra porque você queria... Você falou que eu sou Kurt Cobain, hein, Kurt Cobain. Você aguentou, sabe? Adrenalina. Ele era muito Kurt Cobain. Eu aguentei, claro. Eu conheci, lembro bem disso. Dava com o cabelinho, o idiota, o que aconteceu com o Kurt Cobain ali. Não, nada. Nada, eu também. Nessa época eu também. Todo mundo cresceu. Eu também. Andava de umas bermudas jeans até a canela. Era um grunge, né? Um estilo grunge. Gostava, gostava. Depois você foi mais pro reggae, né? Eu fui, é. Aí eu ia... Putz, é o que eu me identifico até hoje. É o que eu gosto muito. Eu gosto muito de música, né? Música me move também. Tipo, eu gosto de música brasileira, principalmente. Claro. Mas dentre todos os ritmos que eu gosto, o reggae, putz, é animal. O reggae pega você. O que você mais curte de reggae, assim? Putz, cara, é muita banda. É muita banda. Eu tô vendo agora... Ah, vamos mostrar isso. Agora, inclusive hoje, eu comentei num post de várias bandas que não tocam há muitos anos, que são de 15 anos atrás que vão tocar. Tipo, Raízes Rasta. Porra. São bandas que a gente tocou, muito conviveu, de fazer show em outros lugares, de outras cidades, de ir em shows, shows em vários lugares. Mas gosto muito de... Night Roots não tem como, né? Ah, muito bom. Night Roots é... Gosto muito de Planta e Raiz. Eu gosto de... 11 e 20. Putz. No 11 e 20 eu conheço duas músicas que tocam. Não é muito a minha vibe, mas eu gosto mais da coisa mais antiga. Pega lá de trás. Tem muita coisa. E aí, se for falar disso, eu fico... Mais uma hora. Vamos lá, vamos lá. Jairão, chegou a hora. Agora a gente vai para o e-book do convidado enquanto o Baton pensa nessa mensagem que ele vai mandar que vai estremecer esse Brasil. Jairão, quer começar? Cara, essa hora é um desafio porque a gente escreve com uma letra horrível. É, isso é verdade. Então vocês nos desculpem. Porque o artista da vez, ele fica falando o que os caras estão anodando, né, meu? A gente tem que dar uma disfarçada. Tem que dar uma disfarçada. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma coisa boa aqui, cara. Primeira, diversifique o portfólio de produtos da sua empresa. Então não coloca num pilar só. Foi a lição que o Baton deu aqui logo de cara com o parmesito, né? Maravilhoso, cara. Seguindo essa dica especial do e-book do convidado do Baton, quem empreende, empreende todo dia, cara. Então se você já faz isso naturalmente, tenho certeza que a sua vida, no seu futuro, você será um grande empreendedor. E nunca é tarde para começar a empreender. Se você não empreende, comece agora. Exatamente. Dentro da sua parada, o Baton falou uma frase que eu gosto muito também, cara. Dê o primeiro passo, cara. Então é agora, bicho. É isso aí. Não é na segunda-feira, tá o primeiro passo, vamos pro cima. Muito bom. Não é na segunda-feira, é agora, exatamente. Pegando esse gancho, cara, para você aprender de marketing, o marketing vem da troca. E que troca é essa? A troca das experiências. No bar, com os amigos, na faculdade, de onde vem essa troca. Fica ligado na troca que você vai aprender muito. Muito bom, cara. Baton, essa aqui você matou, cara, com mira laser. Vendas é um processo que se executado com excelência gera grandes frutos. Então, cara, vendas é uma receita de bolo, tá ligado? Você tem que ler, estudar e tal, não é aquela questão de talento, enfim, você consegue se aprimorar e vai gerar grandes frutos. Exatamente. Dando sequência nisso, Jairão, eu vou para o seu conhecimento, faz o êxito, cara. Então, se você quer ser um bom vendedor, nada mais justo de você conhecer isso e aprimorar, que a gente tem certeza que você será um bom vendedor. Muito bom, cara. O Baton também falou, você está cheio das frases hoje. Ele está, cara. Ele está, ele está. Vocês me inspiraram. Maravilhoso. A gente ou a água de passarinho? Vamos lá, grande Mike deu uma risada agora aqui, arrancou um riso do Mike, é um desafio. É um desafio. Só grandes humoristas conseguem fazer isso. É, Ber, o Baton falou o seguinte, disposição é a primeira palavra, cara. É muito bom. E sabe como que eu pego isso? Eu pego isso na segunda coisa que ele falou, que tudo parte da pré-disposição. Então, é da pré-disposição que tudo parte. Cara, para fechar aqui, deixar você fazer os finalmentes, aí eu gostei muito dessa aqui também, que eu particularmente exercito as manhãs antes de começar o dia. Você tem certeza que você está fazendo o seu melhor, tanto para você, para a sua comunidade, para a sua empresa, para os seus colaboradores, para a sua família, buscar o melhor é muito legal, faz muito sentido, cara. Muito bom, Jairão. Eu finalizo aqui com as minhas últimas anotações, que a primeira é o seguinte, não é a fé que vai tirar você do lugar. Então, não adianta só ter fé e ficar parado, meu amiguinho. Você precisa levantar a bunda e fazer. Brilho no olho, sangue no outro. Puta, isso foi fenomenal, sensacional, não tem nem o que falar. Não tem outra coisa dessa. É, então eu vou deixar essa no final, porque eu vou deixar essa no final, perdão. Então, assim, quando vier um problema para você, a primeira pergunta que você deve fazer é e aí? Entendeu? E sempre buscar a nossa solução e fecha, então, com brilho no olho, e sangue no outro. Esse é o hook do convidado de Batô. E Batô! E aí? E aí? E aí? Não tem tanta barriga e, meu, câmera da verdade, cara. É, eu não... Sem tanta pressão, você fica tranquilo. Não, tranquilo. Tranquilo. Não, na verdade, acho que é isso, né? Eu já estou inspirado mesmo, falei bastante coisa aí que eu acho muito válido. Cara, se você acredita, vá. É isso. Se você acredita, vá. Não importa se você vai precisar recalcular a rota no trajeto, não importa. Importa, na hora que você precisa, sim. mas tem tudo a ver com o primeiro passo, tem tudo a ver com o brilho no olho saindo no outro. Vá, comece. Pré-disposição, disposição, comece. Porque é a hora que você começa que você vai enfrentar os problemas reais. E a hora que você enfrenta o problema real, você tem que ter uma solução real. E aí isso vai te construir, isso vai te fazer mais forte. É isso. Ô, louco, mano. O cara é poeta. Ele tá cheio. É o poeta do empreendedorismo. Bruno Martô. Você meteu um violão pro homem aqui já sai um reggae, velho. É o brilho. do seu olho sanguíno. Maravilhoso, gente. Tá tudo, né? Sem energia. Pra você que ficou até o final, cara, manda esse vídeo pra aquele amigo que quer empreender, pros seus amigos, troca ideia. Meu, é muito legal. Reúna seus amigos, bata esse papo, coloca o Pizza Com Marte da TV e toma uma cerveja. Pede um aqui, ó, provozito, parmesito. Pede tudo aqui. Pode ligar direto pra ele que tem desconto no Pizza Com Marte. Pode ligar, sim. Pode ligar. Então, pra você que planta o momento, siga a gente nas redes sociais, é roberbergabriel, 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 como é que tá? Parme Alimentos. Parme Alimentos. Arroba Parme Alimentos. M mudo, alimentos no plural. Maravilhoso. Então, segue lá. Quer dar o seu também? Bruno Batô. Bruno Batô. Arroba Bruno Batô. Tem cara mesmo de reggae, né, meu? Quem que vai cantar hoje? O Bruno Matô. Violão e bota. Violão e bota. É isso aí, gente. Arroba Mike Magalhães. Obrigado pra você que falou até o final do momento. E nos vemos no próximo episódio. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. 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 Valeu.